Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vou falar sobre a parafusadeira e furadeira de impacto Bosch GSB180LI. Mas antes de começar, eu gostaria de avisar que eu vou deixar o link no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Essa parafusadeira está sendo vendida na Amazon, onde tem uma entrega extremamente rápida. Agora, voltando a falar da furadeira, a linda maleta também acompanha uma bateria de 18V e 2Ah e um carregador Gal 18V20. Apesar de ser uma furadeira compacta, ela gera 65 Nm de torque em apenas 177 mm de comprimento. Também conta com um interruptor elétrico de velocidade variável, onde é possível trabalhar a velocidade diretamente no dedo. E para preservar a vida útil da furadeira, ela conta com proteção ECP, que é uma proteção eletrônica onde ela desliga sozinha para não queimar o motor. E o mais incrível, ela é a única da categoria que tem aperto rápido metálico, trazendo uma melhor fixação da broca. E uma coisa bastante interessante é que a sua bateria é compatível com outras ferramentas da Bosch. Além de ser possível alterar entre perfurar e parafusar, também é possível mudar o torque de duro para leve, onde a velocidade pode chegar em até 1900 RPM. E para fechar com chave de ouro, ela possui LED e a troca das escovas de carbão é manual, trazendo praticidade e economia. Para saber mais, o link está na descrição e no primeiro comentário.